Olá, estamos no Shopping Oiapoque BH, Box 336. Férias chegando, tá precisando de comprar mala? É aqui no Shopping Oiapoque, o melhor preço do Brasil. Mala, 23kg, com rodinha que gira 360º. E segredo, sabe qual que é o valor? 139 reais, é isso mesmo? 139 reais. Vem pro Shopping Oiapoque, o shopping da família. Lembrando que temos estacionamento próprio.